O GOLO DA JORNADA O GOLO DA JORNADA PASSADA 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 GOLO DA JORNADA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, e chegou a altura do tão esperado sorteio só para aqueles que votaram no golo marcado pelo João Pinto, do jogador do Benfica. Boa sorte. Na cassete sorteada nas instalações da Televoz, como é habitual, esta cassete continha 25 chamadas. Foi sorteada a chamada número 13, que pertence a Joaquim Fernandes Dias Pereiras, de Matosinhos, a quem dou desde já os meus parabéns, porque acaba de ganhar mil contos. Bom, e quanto ao golo da jornada é tudo por hoje, vote, telefone e vote para a semana. Adeus.